A vida é pior, mas é que tu vai brincar O outro ser humano que viveu e lá dentro sou desesperado A esperança foi fora no dia que eles foram condenados Encontraram o inferno, a vida, o trem, o atorizão O que trouxe o fogo, os amigos, a sua caminha e a sua paixão É por isso que eu quero, que não caberá Me encontraram chorando, com a vida, a vida não é brincadeira Liberdade, meu irmão, paz e amor É isso, nada, nessa vida sem valor Liberdade, meu irmão, paz e amor É isso, nada, nessa vida sem valor Uma hora é um dia, um dia é um mês, um mês é um ano No lamento da vida, a vida se trabalha se arrastando Não puder esse homem, não puder esse homem Que vive lá fora, o mesmo tormento Tô na água, pra servir aquele tipo pra levantar o meu lado Mas fala, não, mas felicidade é aquele lugar Lindo, por para trás, que está gelado, não é esse primeiro Não, 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 não queira fazer prazer Porque o jogo nunca deixa de Liberdade, meu irmão, paz e amor É isso, nada, nessa vida sem valor Liberdade, meu irmão, paz e amor O Brasil é um país que vive em guerra E a nossa prisão é logo a paz e até terra Quem sorriu na manhã vai chorar na minha pausa A nossa presença de escada, o amor mudou uma rosa Eu não faço um índio de fogo, todos os negros vão te apontar Mas se tu quiser caô, eu vou te aconterar Se o cor é frio, três balas, o ventador do Japão Mas se tu faz a vez, se tu quer, a mala cabe a mão Eu não gosto de fofó, muito menos de mochicho O vento todo mil é o sangue de Jesus Lalaia, 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 lalaia Paga por muitos de mal, nessa liberdade está Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia do time